Música Francisco Cuoco nasceu em 29 de novembro de 1933 na cidade de São Paulo Sua mãe Antonieta era dona de casa e seu pai Leopoldo um feirante italiano Cresceu no bairro paulista do Brás Na infância e adolescência sofreu com piadas por conta de seu sobrenome Cuoco vem de uma família com origem humilde Trabalhava na feira durante o dia com seu pai e à noite estudava Francisco buscava uma profissão para ter uma vida melhor Ele queria ser advogado, mas quando entrou em contato com as artes cênicas Desistiu do curso de direito e decidiu se tornar ator Estudou na escola de arte dramática de Alfredo Mesquita Iniciou sua carreira atuando no Teatro Brasileiro de Comédia e na Companhia de Teatro dos Sete Em 1955 fez sua estreia na peça O Anúncio Feito a Maria Fez seu primeiro protagonista na peça O Beijo no Asfalto em 1961 No ano de 1964 recebeu o prêmio de melhor ator pela Associação Paulista dos Críticos de Arte Pela peça Boing Boing Estreou na televisão no ano de 1963 na novela Renúncia Depois de seu primeiro trabalho se tornou um dos principais atores da televisão brasileira Cuoco realizou diversos papéis como protagonista nas novelas e era considerado o galã da época Foi casado com a atriz Carminha Brandão por 5 anos E também foi casado com Virginia Rodrigues por 13 anos Francisco tem 3 filhos, Tatiana, Rodrigo e Diogo Francisco Cuoco realizou grandes trabalhos em sua carreira Sem dúvidas é um grande ator brasileiro